Na última quinta verde do ano, o Poliana Supermercados preparou ofertas imperdíveis, confira! Repolho branco, 1,98 kg. Banana prata, 3,49 kg. Laranja pera, 2,98 kg. Mandioca, 2,98 kg. Alho roxo, 15,98 kg. Maçã nacional, 3,98 kg. Melão amarelo, 3,98 kg. Chuchu, 98 centavos o quilo. Ovos brancos, cartela com 30 unidades, 11,98 kg. Mamão Havaí, 2,98 kg. Ofertas especiais, válidas para esta quinta, dia 30 de dezembro de 2021. E você pode pagar em até 3 vezes no cartão. O Poliana Supermercados agradece pela sua preferência em 2021 e deseja a todos um feliz ano novo! Onde você tem mais qualidade!